Bandido, envolvido, o mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito O Titi é bandido, Carlitinho é bandido O Bruninho é bandido, o Torugo é bandido Piranha, fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Putaria do caralho, o Caldi esfrega, esfrega Eu nem conheço essa garota, eu vou chamar-la de colega Ô colega, ô colega, tá com a pica essa porra de checa Ô colega, ô colega, tá com a pica essa porra de tcheca Ô colega, ô colega, tá com a pica essa porra de tcheca Ô colega, ô colega, tá com a pica essa porra de tcheca Mais uma do Titi Ih, caralho, caralho, caralho Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, de Gebrunim e PZS Bandido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito O Titi é bandido, a Litim é bandido O Brunim é bandido, o Torugo é bandido Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Tá, 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 putaria do caralho O tal de esfregue, esfregue Eu nem conheço essa garota e eu vou chamar lá de colega Ô colega, ô colega, tá com a pica essa porra de tcheca Mais uma do Titi E caralho Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo DJ Brunim e PZS